Madique Coifas Residenciais, são 38 anos de história, é isso? Exatamente. E você tem 5 anos de garantia em todos os modelos? Todos os modelos, esmaltado, aço inox puro, só trabalhamos com aço inox puro. Quem quer fazer um projeto, uma coifa é de ilha, tem também? Ilha, qualquer tipo de modelo, esmaltada, 5 parcelas de R$500,00 mais R$150,00 de colocação. Ah, eu não quero esmaltar, eu quero de aço, 5 parcelas de R$600,00 mais R$150,00 de colocação. Tá vendo, é assim, na fábrica você vai negociar, o seu pedido vai ser atendido, o legal é isso, é sob medida na sua cozinha, no seu projeto. Esmaltada, dá um exemplo aqui de esmaltado, olha que bonita essas aqui, olha. Olha aqui, promoção Shop Tour, 5 parcelas de R$250,00 mais R$100,00 de colocação. E vai ficar lindo aí na sua casa, são 5 anos de garantia? Exatamente, com 38 anos no mercado, na Rua Barrânia 314, pertinho da estação Jabaquara do metrô. Para orçamento? Rua Barrânia 314, vamos repetir, pertinho do metrô, telefone 5031773. Agora, feche em mim, por favor, olha. Não risca meu ar, não acho, não risca. Mas dica. Esmaltada, puro lietano, coisa de primeira. Direto da fábrica. Vem.